Na zona rural de Manhuaçu, um homem de 47 anos, ele foi preso suspeito de ter esfaqueado a ex-companheira. O crime foi registrado em um apartamento na região central da cidade, um dia antes da prisão. E o Ivan tá chegando com detalhes repercutindo esse caso de Manhuaçu pra gente. Boa tarde, Ivan. Outro caso de feminicídio. Fala, Nicometes. Boa tarde pra você também e a todos que nos dão a honra da companhia aqui no Balanço Geral. Este homem foi preso ontem após intenso rastreio da polícia militar. Os policiais receberam denúncias anônimas, informando que ele estava escondido em meio a uma mata numa comunidade conhecida como Córrego Coqueiro Rural, em Manhuaçu, e que ele recebia também o apoio de parentes. Quando os militares chegaram, fizeram uma vistoria na residência e o suspeito não estava lá. Segundo a PM, ele fugiu quando percebeu a aproximação da viatura policial, Nicometes. Foi montado um cerco ao redor da casa. O suspeito se desesperou, tentou fugir correndo da mata, pulando o muro da casa de parentes, e acabou, nesta tentativa, sendo capturado pela polícia militar. Segundo o boletim de ocorrência, este homem de 47 anos é acusado de uma tentativa de feminicídio contra a própria companheira dele, utilizando uma faca. Ainda de acordo com informações das autoridades, segundo o relato do próprio suspeito, a motivação do crime seria ciúmes. Nicometes, este homem foi preso, encaminhado à delegacia de polícia civil de Manhuaçu, onde terá que prestar mais esclarecimentos desta tentativa lamentável de feminicídio, que a gente está mostrando aqui no Balanço Geral. Em pouco mais de 10 minutos, quase 15, já é a quarta vez que a gente fala de feminicídio, Nicometes. Infelizmente, é uma constante, viu?